O Regional Norte 2 da CNBB fala sobre a morte de ser jovens em Icoraci. Câncer atinge cerca de 300 crianças e jovens a cada ano no Pará. No Ano Internacional das Florestas, conheça uma atividade que pode ajudar na preservação do ecossistema. A quarta parte da entrevista com o procurador Felício Pontes sobre a usina de Belo Monte. O FPA libera cartão de inscrição aos candidatos do processo seletivo. Escola de Fé e Política quer formar cidadãos e melhorar políticas públicas. E uma reportagem especial sobre o município paraense de Paragominas. Agora, no Nazaré Notícias. No último sábado, Icoraci, na região metropolitana de Belém, chegou às manchetes nacionais como sede da terceira maior chacina do Pará nos últimos 20 anos. Seis jovens, entre 12 e 17 anos, foram mortos a tiros, enquanto conversavam em frente à residência de dois deles, por volta das 11 horas da noite. Em apenas cinco meses, este é o terceiro caso de chacina no Pará, com repercussão nacional. Os familiares das vítimas estão com medo e até agora não há informações sobre os criminosos. A União de Justiça e Paz da CNBB se pronunciou sobre o caso. Irmã Enriqueta Cavalcante falou sobre a violência que atinge as crianças e os jovens paraenses. O nosso olhar diante desse cenário violento e que nesses últimos tempos tem crescido de forma muito mais cruel, pelo fato de que nós observamos, não só aqui na capital, mas também casos que acontecem nos interiores, de que a vida vem sendo tratada com muita indiferença, com muito desrespeito, de forma indigna e tratada também com muita banalidade. E tudo isso vem revelando para nós na Comissão Justiça e Paz o quanto que nós precisamos investir em ações voltadas realmente para a cultura da paz. Então, essa preocupação que nós temos tido diante de um cenário violento, o que fazer? Como ajudar a sociedade a reverter esse olhar em um comportamento que não seja o comportamento da indiferença, da banalidade, mas do respeito, de um tratamento humanizado, de relações que de fato possam fazer com que nos valorizemos. Eu me valorizar enquanto pessoa e também valorizar a outra vida como algo sagrado. A vida é sagrada, então ela precisa ser tratada com dignidade, com respeito. Então, essa é a nossa preocupação. Nós estamos tendo uma preocupação em torno desse número crescente da violência e da forma como ela vem acontecendo. E além da preocupação do Regional Norte 2 da CNBB, a Polícia Civil do Pará, que realiza as investigações, optou por não dar detalhes sobre o caso, argumentando que qualquer divulgação poderá comprometer os trabalhos de apuração. Um índice preocupante. A cada ano, o Hospital Ofir Loyola, referência no tratamento do câncer, registra cerca de 300 crianças e jovens com a doença. A maioria dos pacientes vem de fora da capital paraense. O câncer é uma doença que atinge muitas crianças e que muda completamente a vida da família. Como dessa mãe, que mora em Conceição do Araguaia, mas que praticamente se mudou para Belém ao descobrir que a filha de 9 anos estava com câncer nos rins. A presença dos familiares para a recuperação do paciente é um fator fundamental. Com certeza, se não fosse acompanhamento, não teria nem como ela estar vivendo do jeito que ela está vivendo. A sua vida mudou depois que descobriu? Completamente. Porque até então eu passo 15 dias aqui e 15 dias na minha cidade, porque ela faz quimioterapia. Então, completamente mudou tudo. Fator de recuperação reconhecida pela medicina. O tratamento no câncer da criança e adolescente deve ser feito por uma equipe interdisciplinar. Não é só o médico responsável. O médico, a enfermeira, o serviço social, a psicóloga, a dentista, são todos responsáveis. Além de se ter o voluntariado associado a esses profissionais para que possa ocorrer a adesividade do paciente e da família. No Hospital Ofiloiola, a cada ano surgem novos 300 casos de câncer infanto-juvenil. Pacientes na faixa etária de 4 a 6 anos de idade, maioria do sexo masculino. 30% dessas crianças são acometidas do câncer mais comum, a leucemia, que exige um tratamento no período de 2 a 3 anos. E os linfomas, que dependendo do tipo, o tratamento leva de 6 meses a 2 anos. Já os tumores sólidos, considerados mais agressivos, levam de 6 meses a 2 anos. O tratamento é por ciclo, com duração em média de 21 a 21 dias. O câncer na criança e na adolescência é altamente agressivo. Porém, quando descoberto numa fase hábil, ele é altamente tratável. Então, a particularidade maior é o diagnóstico precoce. A área de pediatria do Hospital Ofiloiola, desenho nas paredes e brinquedos espalhados pelo chão para cerca de 17 crianças com câncer que estão em período de tratamento. A preocupação da direção do hospital é em humanizar o ambiente onde ficam as crianças. O tratamento do câncer infanto-juvenil é diferente do adulto. Em todos os casos, podem ser submetidos a quimioterapia, a radioterapia, as duas associadas à cirurgia. Então, a particularidade são algumas drogas ainda que ainda não foram experimentadas em criança, ainda não foram liberadas para criança e já são liberadas para adulto. Então, essa é a única diferença. Dos cerca de 300 pacientes com câncer infanto-juvenil registrados no Ofiloiola, 250 são do interior do Pará. 160 estão fazendo quimioterapia. Para oferecer um melhor suporte às famílias de pacientes do interior, aqui na capital, foi criada a Associação Colorindo a Vida, que vem há quatro anos ajudando essas pessoas. Além das ações educativas e atendimento psicossocial, a Associação dá mais um passo importante, a Casa de Apoio de Belém. A casa pretende oferecer uma qualidade de vida muito boa, com todos os recursos, para que essas crianças tenham o espaço adequado com a melhoria da sua autoimagem e sua autoestima. No dia 3 de dezembro, será realizado o primeiro treinamento para voluntários da Associação. Vai ser realizado lá na casa. A inscrição vai ser uma resma de papel A4 ou pacotes com envelopes brancos. Esse treinamento vai ser dado por mim, sobre a organização do trabalho voluntário e pela psicóloga Elisa Perini. E abarcando todas as fases, vamos dizer, que são importantes para se dar conhecimento e para motivar os voluntários. Após a decisão do juiz federal Alexandre Sampaio, da primeira vara da Justiça Federal, os médicos da cooperativa que presta serviço à Secretaria Municipal de Saúde de Belém, voltaram ao trabalho desde as 7 horas da manhã de hoje. O juiz determinou que a cooperativa continue o serviço por 30 dias, prazo que o Estado e o município têm para regularizar os pagamentos. Os médicos da cooperativa correspondem a 70% do efetivo de urgência e emergência da região metropolitana de Belém. Em caso de descumprimento da decisão, tanto os médicos quanto a Secretaria deverão pagar multa. E ainda sobre saúde, pela primeira vez no Brasil, o percentual de parto cesariana superou o número de partos normais. Ano passado, o número de partos cesarianos chegou a 52% do total. O recomendado pela Organização Mundial de Saúde é que esse percentual seja em torno de 15%. Essa alta é influenciada principalmente pelo setor privado, onde 80% dos partos realizados são cesarianos. No SUS, esse índice passou de 24% para 37%. Quando indicadas, as cesárias oferecem benefícios à mãe e ao bebê. Caso contrário, podem trazer riscos como a possibilidade de o bebê nascer prematuro. Um levantamento feito pelo Ibama no setor carvoeiro do Pará comprovou que as maiores siderúrgicas do Estado, sediadas em Marabá, utilizam carvão ilegal na produção do ferro guza, uma das matérias-primas do aço e um dos produtos da pauta de exportação brasileira. O Ibama realizou fiscalização das carvoarias que mais vendem o produto no Estado. Das 25 examinadas, 11 eram fantasmas e 14 eram empresas de fachada. Todas alegavam adquirir os resíduos para fazer carvão de dois planos de manejo florestal fraudados e, ainda assim, venderam toneladas de carvão para o setor siderúrgico do Polo Carajás. O Ibama vai embargar o consumo e a aquisição de carvão nativo de todas as siderúrgicas envolvidas. 2011 é o Ano Internacional das Florestas. O tema traz a discussão de como desenvolver sem degradar os recursos naturais desses ecossistemas. Uma proposta para isso é o chamado Sistema Agroflorestal. Conhecer e divulgar novas formas sustentáveis de utilizar os recursos naturais é fundamental para a preservação do meio ambiente. Uma opção viável para isso são os sistemas agroflorestais que usam em um mesmo espaço de terra diferentes espécies de árvores frutíferas ou madeireiras junto com cultivos agrícolas. É um sistema que tem muitas vantagens ambientais. De proteção do solo, porque você não está revirando o solo, não está mexendo com o solo. Você pode ter adubo para as plantas, porque no momento que você tem essas espécies que caem as folhas, galhos, caem no solo, elas se decompõem, se mineralizam e isso se transforma em adubo para essas plantas. Segundo a Agrônoma, os sistemas agroflorestais são a forma ideal de produção agrícola para a Amazônia, já que as condições climáticas da região são favoráveis. Nós estamos em uma região onde a temperatura, de altas temperaturas e alta precipitação polviométrica. E os solos, nossos solos também são solos de baixa fertilidade natural. Então no momento que você tem, que você produz sistemas, você tem sistemas que você não precisa de revirar o solo, que eles ficam e permanecem por muito tempo, quer dizer, você tem uma possibilidade de, inclusive, recuperar essa fertilidade do solo. Quer dizer, melhorar essa fertilidade do solo. Melhorando como? Quando há mineralização da matéria orgânica, quando os galhos e folhas caem, isso é mineralizado e esses adubos, esses nutrientes, são transferidos para as culturas. Até o próximo dia 25, acontece na Universidade Federal do Pará, o 8º Congresso Nacional de Sistemas Agroflorestais, para divulgar pesquisas e compartilhar informações sobre os benefícios dos sistemas. Quando você melhora o ambiente, melhora o ar que você tem, quer dizer, já é um ambiente, é uma questão social. Um outro aspecto é o fato de que você, quando você começa a produzir rendas a curto, médio e longo prazo, quer dizer, você já está melhorando qualitativamente a vida dos produtores. Com tantos benefícios para a sociedade e para o meio ambiente, um dos obstáculos para a implantação dos sistemas agroflorestais ainda é a falta de informação sobre o tema. Por isso, um dos pontos debatidos durante o evento foi a formulação de políticas públicas para a promoção dos sistemas. Se existir uma política que você, para a gente produzir, produzir de uma melhor forma, então eu acho que isso resolveria muito o problema. E as políticas, sim, você ter mais gente, vamos dizer, ter mais técnicos trabalhando com os produtores, informando, levando a informação, orientando, porque às vezes essa informação não chega, não chega ou chega muito pouco, porque precisa haver um investimento maior nisso. Com alta de 2,12%, a farinha de mandioca foi um dos produtos que contribuíram para o aumento da cesta básica paraense. O produto está mais caro nas feiras de Belém. Em 2010, a farinha de mandioca era comercializada em média a R$ 2,74. Agora, o quilo está custando cerca de R$ 2,89. Segundo o Diese Pará, a variação de preço varia de acordo com a sazonalidade e comercialização do produto. O paraense consome cerca de 84 quilos de farinha de mandioca por ano e a produção chega até 1 milhão de toneladas. Os municípios que mais consomem são Castanhal, Capanema e Bonito. A dica dessa semana do consumidor é preços diferentes para o mesmo produto. Ou seja, produtos à vista é um valor e com cartão é outro. Pode realmente existir essa diferença. Só que a empresa tem que constar através de uma placa o valor no cartão e os juros que vão ser cobrados. Muito cuidado com empresas que oferecem de 3, 4, 5, 6 vezes, onde elas têm que constar, pois existem realmente os juros embutidos. Então você tem que verificar isso. Está acontecendo em Belém o 19º Congresso Nacional do Ministério Público. Estão reunidos promotores e procuradores de justiça de todo o país para discutir direitos humanos e sustentabilidade na Amazônia. A ideia do encontro é promover um debate sobre o papel da instituição. O Congresso segue até o dia 26 no Hangar Centro de Convenções. E você acompanha a seguir quarta parte da entrevista com o procurador Felício Pontes sobre a usina de Belo Monte. O FPA libera cartão de inscrição aos candidatos do processo seletivo. Escola de Fé e Política quer formar cidadãos e melhorar as políticas públicas. E uma reportagem especial sobre o município paraense de Paragominas. Belo Monte, você vai conferir agora a quarta parte da entrevista do procurador Felício Pontes Júnior sobre a construção da usina de Belo Monte. E Felício, o que é que fica de produção de energia para a Amazônia com a construção de Belo Monte? Ah, essa é uma pergunta muito boa, porque, veja só, a principal hidrelétrica da Amazônia é Tucuruí. Tucuruí, até dois anos atrás, produzia 4 mil megawatts de energia. 4 mil é a maior hidrelétrica genuinamente nacional. Só que, depois de dois anos, agora há dois anos para cá, Tucuruí foi duplicada e hoje produz 8 mil megawatts de energia. Você sabe quanto precisa, por exemplo, o estado do Pará, desses 8 mil, quanto ele precisa? De 700 megawatts. Só disso. Não tem ninguém que não venha para o Pará porque falta energia. Não existe isso, porque há energia em abundância. E tanto é que uma parte muito pequena disso fica aqui na Amazônia e os linhões de Tucuruí, esses linhões, é que vão levando energia para o centro-sul do Brasil. Então, é assim que a coisa funciona. Então, do ponto de vista local, para a Amazônia, nós não precisamos de outra hidrelétrica. Não precisamos sacrificar o rio Xingu e toda a sua população para a geração de energia. Além disso, nós temos três estudos de três universidades diferentes que pontuaram que formas o Brasil teria de ter energia que não barrar os rios na Amazônia. E há três coisas interessantes, Marcos. A primeira, repotenciação. Repotenciação parece um nome meio grego para a gente, mas é muito fácil de entender. Eles pegaram as 67 hidrelétricas mais antigas do Brasil e disseram, algumas com mais de 30 anos de uso, e disseram o seguinte, quanto se ganharia de energia trocando só as turbinas? Você sabe que durante 30 anos, é claro que evoluiu a turbina. A gente tem lâmpada que antes era incandescente, hoje tem LED em 30 anos, que dá o mesmo, com a mesma... E com uma economia terrível, que não dá nem para se calcular agora em números disso. A florescente já era uma economia grande, e agora a LED é muito maior ainda. Então, é claro que isso também aconteceu com as turbinas. E eles viram que se nós apenas tirássemos as turbinas antigas e comprássemos as novas, de tecnologia moderna, iríamos economizar quatro Belomontes e meia. Quatro Belomontes. Não ia, sem sacrificar nenhum rio, sem matar nenhum povo indígena. Nenhum. E eles não fazem isso, né? Porque também não... Não daria dinheiro para as empreiteiras também. A segunda... A segunda questão que poderia nos trazer muita energia são os próprios linhões. Essas linhas de transmissão que nós temos são sucateadas. Nós perdemos 20% da energia, só transmitindo essa energia daqui do norte do Brasil para o sul, sudeste e sul. Perdemos 20%. O normal nos países de primeiro mundo é que essa perda se dê em torno de 7% a 10%, só. Então, 10% de toda a energia gerada é perdida nesses linhões. Se a gente trocasse as linhas de transmissões, ganharíamos mais de 10% de toda a energia no Brasil, o que nos daria algo em torno, hoje, de 20 mil megawatts de energia, sem precisar fazer nenhuma hidrelétrica. É mais do que Belomonte vai nos dar. E a terceira, é o que eu... É muito mais fácil de entender o público mais jovem, que é a eólica, a solar e a biomassa. Nós... Eu não consigo compreender, Marco de Valer, eu não consigo compreender como é que a Espanha, hoje, tem 60% de toda a energia gerada dela vem do vento. E a Espanha é desse tamaninho. Como a gente tem religiosos espanhóis aqui que estão nos assistindo, devem estar rindo agora. Desse tamaninho consegue gerar 60% da energia daquele país. E a gente gera 1%, só. 1% com a eólica. E o pior, hoje, a eólica é mais barata do que a energia elétrica, a hídrica. Hoje já é mais barata. Quer dizer, parece que tudo que é novo, tudo que é novidade, não é aceito. Está sendo desprezado. Está sendo desprezado. E eu me lembro que eu falei em radiação à energia solar, tive que falar com alguns cientistas que estão na Universidade da Califórnia, porque eles estão gerando muita energia lá, do sol. E disseram que isso era possível no Nordeste do Brasil, de forma clara. Sabe qual foi a maior surpresa que eu tive, Marcos, Que quando eu cheguei lá para falar com eles, os cientistas que estão à frente desses projetos são brasileiros. São brasileiros. E falaram para mim, a gente não teve chance no nosso país. Aqui abriram a chance e estão levando toda a capacidade intelectual deles para produzir energia mais barata, de fonte limpa, nos Estados Unidos. Já está disponível na internet o cartão de inscrição dos candidatos do processo seletivo da Universidade Federal do Pará. Quem tem mais informações é a repórter Larissa Cristina. Os mais de 72 mil candidatos inscritos no processo seletivo da Universidade Federal do Pará já podem entrar no site da instituição para imprimir o seu cartão de inscrição. No documento consta o horário e o local das provas que será realizada no dia 3 de dezembro, das 14 às 18 horas. A impressão pode ser feita até mesmo no dia da prova, mas a Universidade ressalta que é importante que o candidato imprima o cartão o quanto antes para que caso haja erro no cartão, ele possa corrigi-los e não ser prejudicado no dia do exame. O cartão pode ser impresso no site seps.fpa.br. Larissa Cristina, para o Nazaré Notícias. Formar cidadãos e melhorar as políticas públicas. Este é o principal desafio da Escola Fé e Política da Diocese de Giparaná, em Rondônia. O encontro reuniu lideranças e representantes da sociedade civil nesta rede de formação. Existente na Diocese de Giparaná há 20 anos, a Escola de Fé e Política tem como objetivo formar cidadãos que possam agir na sociedade como um todo, buscando melhorias para as políticas públicas. São dois anos estudando temas voltados à política e à fé. A cada ano, são realizados três encontros. Nós estamos com textos teóricos sendo trabalhados e também através de oficinas práticas, para que as pessoas aprendam na prática como fazer uma fiscalização, como fazer um controle lá no seu município dessas instâncias de participação popular. Durante o encontro, participaram cerca de 30 pessoas, dentre elas, leigos e leigas da Diocese, além de pessoas ligadas a sindicatos e a sociedade de um modo geral. O tema estudado foi sobre as políticas públicas. Todas essas pessoas são convidadas a passar por essa formação de fé e política. Para quê? Para que essas pessoas estejam capacitadas para atuar lá nas bases. De acordo com o assessor Paulo Kermes, da Universidade Católica de Brasília, é preciso que a população crie conselhos de política pública para o controle dos gastos. Esses conselhos são espaços fundamentais onde se planeja, acompanha e controla os gastos e a execução das políticas públicas. Mas, infelizmente, a sociedade brasileira ainda não descobriu e não está participando desses espaços. Jadir Bravin é aluno da terceira turma da escola e vereador na cidade de Minis Andreaza. Para ele, fazer parte dessa rede de formação é poder agregar seus conhecimentos a uma luta vivenciada pela sociedade em busca da transformação dessas políticas. Hoje, no parlamento, você necessita de informações, necessita de formação. E a escola de fé política da Diocese de Paraná oferece essa formação e com certeza está ajudando e está contribuindo muito neste meu mandato. Então, o intuito da gente estar aqui é de aprender, de aprofundar e trabalhar cada vez mais integrado com a comunidade. Uma boa notícia para os amantes da música erudita. Por conta da grande procura de ingressos, o recital Carmina Burana ganhou uma sessão extra no 10º Festival de Ópera do Teatro da Paz em Belém. O espetáculo que envolveu o trabalho de 200 artistas terá apresentação especial no dia 30 deste mês. A cidade de Paragominas, a pouco mais de 300 quilômetros de Belém, passou por grandes transformações sociais e econômicas ao longo de sua história. Hoje, é destaque nacional no incentivo à preservação ambiental e na gestão da merenda escolar. Conheça um pouco mais de Paragominas na reportagem especial de Caroline Guimarães e Nelson Oliveira. Paragominas, uma cidade com quase 100 mil habitantes, é a concretização do primeiro projeto idealizado para a cidade de Brasília. Aqui, os quarteirões são padronizados, as ruas seguem um cálculo preciso. A cidade foi planejada e estruturada dessa maneira. O município está localizado no Nordeste paraense, possui aproximadamente 20 mil quilômetros quadrados de espaço territorial e é formada por florestas, campos e áreas de reflorestamento. Uma cidade que enche de orgulho quem mora aqui. Todas as pessoas, inclusive pessoas que vêm do sul, que a gente sempre recebe pessoas que eu particularmente conheço, que estiveram aqui em outras épocas, então quando eles vêm de alguns anos para cá, eles percebem um avanço muito grande e levam de Paragominas. Uma grandeza, né? Por exemplo, nós temos alguns amigos que moram em Castanhal e eles vêm aqui a Paragominas de vez em quando. Eu tenho uma filha que estuda em Castanhal. Então a minha filha disse, minha mãe, lá na faculdade eles não falam outra coisa, a não ser elogiar a minha cidade. Disseram assim para mim, Mariana, você mora em uma cidade pequena de primeiro mundo porque nós estamos encantados. A cidade é organizada. Ao longo dos anos, Paragominas passou por grandes transformações e quem é filho da terra sabe disso. Darlene nasceu em Paragominas e não esconde a alegria de ver as mudanças da cidade. Nós não temos assim nada do que reclamar. Nós temos agora um projeto aqui, vai ter uma lagoa que vai ter uma orla para a gente poder caminhar. Acho que é pouca cidade que tem o posto que Paragominas tem aqui no Pará. Quem mora em Paragominas também não esconde o amor que sente pela cidade. Olha, Paragominas, para mim, representa um marco histórico porque, como eu cheguei aqui há 32 anos e acompanhei toda essa trajetória, né, do crescimento da cidade em todos os aspectos. Paragominas tem 22 praças, 50 câmeras de segurança e uma curiosidade. Aqui, ninguém se perde porque todas as ruas da cidade convergem para um único ponto, a praça que fica em frente à Igreja Matriz. Um dos pontos turísticos da cidade, lugar de encontro com os amigos, de brincadeiras e de sossego. Nazaré Notícias fica por aqui. Nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá. Tchau,